Beleza pessoal, começando mais um Parabólica News, seu informativo noturno Agora é a vez da RedeTV, né? A RedeTV mudou de frequência também, ó Agora tá na 4154, 7500, polarização vertical Na realidade não mudou de frequência, né? Foi adicionado essa nova frequência aqui no Staron D2 4154, 7500, polarização vertical Eu quero fazer uma correção também, pessoal, do vídeo de hoje cedo Da Record News, que o pessoal não tá conseguindo adicionar, que na realidade eu falei Polarização horizontal, mas não é vertical também, ok? A Record News é 3897, 4450 vertical E a RedeTV que entrou agora, com nova frequência também 4154, 7500, polarização vertical, ok? Tanto essa como as outras frequências continuam funcionando normalmente Essas frequências estão subindo As frequências até 3720 dos canais Staron D2 Todas estão subindo pra escapar futuramente das interferências da 5G aí Que as emissoras vão ter aí, mesmo usando filtros, né? Então como a RedeTV tem a frequência 3700 Ela tá abaixo de 3720, então ela já subiu Pra essa frequência aí, é só você adicionar no seu receptor 4154 7500 Polarização vertical, beleza? Se você chegou agora e não é inscrito no nosso canal Se inscreva, ativa o sininho pra continuar recebendo nossos vídeos Sempre tem intervalo aí, pessoal Assiste os nossos vídeos, porque estamos passando por um problema difícil no YouTube Que está tirando a monetização de vários vídeos Não só no nosso canal, como de todos os canais Eu estava vendo o vídeo do Roberto Antenas O canal dele também, muitos vídeos estão sendo desmonetizados E nosso canal depende da monetização pra continuar Informando a todos vocês Então sempre que tiver algum intervalo, assiste até o final aí Pra dar essa força pra gente aí Então é isso aí, novidade da noite aí RedeTV DP4154 7500 Vertical Em breve mais canais deverão subir Então é isso aí Obrigado.